Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam Não adoram, não esperam e não vos amam Não adoram, não esperam e não vos amam Sim, minha rainha, eu farei Apesar de ainda não estar totalmente bom, totalmente curado Essa semana eu fiz mais um Farei tudo o que a senhora quiser Meus filhos, hoje Quando vocês celebram aqui a festa do meu sim O sim com o qual eu trouxe o Salvador Convido todos vocês a darem o sim ao Senhor também Para que sejam meus verdadeiros filhos e minha verdadeira descendência Somente o sim total e completo dos seus corações a Deus Pode parar não somente esta guerra, mas os planos de Satanás Apressar o meu triunfo e alcançar a misericórdia para toda a terra Por isso, deem a Deus o sim completo de vocês Entreguem as vidas de vocês, entreguem as vidas de vocês ao serviço dEle E então o plano do Senhor se cumprirá E o mundo será transformado O coração do meu filho Jesus triunfará com o meu coração E o coração de José E a terra será o reino do verdadeiro amor O reino do Senhor Agora, em que o perigo da guerra paira sobre o mundo inteiro E Satanás está verdadeiramente empregando todo o seu poder Para incitar os homens a guerra que pode por fim A toda a raça humana Eu suplico a vocês Tripliquem as suas orações Para que vocês me ajudem verdadeiramente A salvar a humanidade Que por não ouvir a minha voz Ainda hoje Padece Com a guerra A fome A perseguição aos bons Somente o meu rosário Poderá salvar a humanidade Se ela escutar as minhas mensagens E obedecê-las Então Ainda poderá acontecer Um milagre que salve o mundo da guerra E da extinção completa Rezem portanto E divulguem a todos os meus filhos A oração do meu rosário Rezem Todos os terços Que eu dei e pedi a vocês aqui Rezem o terço do sagrado coração Pelo menos as quartas e sextas feiras Implorando Implorando a paz Para o mundo inteiro Convertam-se E a cada dia Façam O esforço De vencer e arrancar Um defeito de vocês Assim Chegarão a santidade A terra Está em perigo Agora Rezem E jejuem Ainda mais intensamente E sobretudo Ofereçam Os sofrimentos Diários De vocês Como penitência E expiação Pelos pecados do mundo Para alcançar Misericórdia Leiam O capítulo Número 10 Do segundo Tomo Da minha vida Para que ali Vocês possam Conhecer O que eu quero de vocês Leiam As mensagens Do mês de maio De dois mil E vinte Meditem-nas E ponham-nas Em prática A todos Juntamente Com meu filho Geraldo Agora Abençoo A todos vocês De Pouman De Lourdes E de Jacarei O que eu quero de vocês Apoio Apoio Gap O que eu quero de vocês Tempo Apoio 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.